Não posso julgar, brincar de ser juiz Não posso julgar, melhor ser aprendiz E meu dever é ajudar aquele que caiu É fechar os olhos e orar por quem não viu O perigo, profundo abismo Se a versão chegou na vida de alguém Devo festejar como se fosse minha também O mestre do amor, o professor do bem Me ensinou na cruz que não existe ninguém Melhor que ninguém Imagina um ladrão Na última hora ir pro caráter Eu não posso despedirar meu tempo Com as coisas que se perdem ao perto Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra faltar na terra um alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino ou não sou ninguém Pra desistir Se posso viver Acima da média O meu melhor não vou perder Vou abraçar alguém Meu ombro emprestar Há alfãos e viúvas que precisam chorar Apenas chorar Preciso me tocar Se a bênção chegou Na vida de alguém Devo festejar Como se fosse minha também O mestre do amor O mestre do amor O professor do bem Me ensinou na cruz Que não existe ninguém Melhor que ninguém Imagina um ladrão Na última hora ir pro paráter Eu preciso Eu não posso dedicar meu tempo Com as coisas que se perdem ao perto Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra faltar na terra um alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do bem Eu não sou ninguém Eu não posso dedicar meu tempo Com as coisas que se perdem ao perto Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra faltar na terra um alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do bem Eu não sou ninguém Eu sou ninguém Eu sou do reino Eu sou Eu sou Eu sou